Obviously, because we're enjoying a heat wave at the moment. How do you feel about that? Yeah, actually, I didn't understand anything except... That was cool. A Anitta disse que não entendeu nada do que o entrevistador disse neste programa. Vamos ver o que aconteceu? What's up, learners? A Calgênia Silveira, sou professora de inglês online e o Mensageiro da Brilhagem. Estou aqui para mais uma aula e vamos usar a Anitta, muito polêmica, né? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, eu vou usá-la aqui no bom sentido para a educação, para contribuir com o inglês de vocês, tá? Então, sem muitos comentários pejorativos aqui, tá bom? Comenta aí alguma coisa como Junior You Rock, coloca aí Junior You Rock, fica muito legal, ninguém briga com ninguém, fica tudo certinho, todo mundo aprende bonitinho e presta atenção no que eu tenho para ensinar. Ok? Vamos lá então, meus queridos learners. A cantora Anitta foi em um programa, algum tempo atrás, o programa está aqui embaixo, o Flash vai colocar para a gente. Seu Flash não colocou é porque ele não achou o nome do programa. E aí o entrevistador fez uma pergunta para ela e ela deu uma bugada, disse que não entendeu o que ele havia perguntado. E eu acho que isso é muito legal. No primeiro ponto aqui, antes da gente falar do inglês, o primeiro ponto é, toda vez que você estiver falando inglês com alguém, alguém te fizer uma pergunta e você não entender, não responda algo que você não entendeu. Pergunte para a pessoa repetir novamente e novamente, novamente, até você entender, tá? Porque senão fica assim, ó, Com os anos você tem, a pessoa fala Pergunte, peça para repetir. E foi isso que ela fez. Então vamos ver aqui qual foi o motivo pelo qual ela pediu para repetir. O que você acha do Ben's feet out? Obviamente, o Brasil é a casa do Javiana. Estamos tendo um debate em um estúdio hoje, Anitra, sobre se os homens, ou as mulheres, deveriam ter os seus feet out. Obviamente, porque estamos gostando de um vento no momento. Como você sente sobre isso? É, na verdade, eu não entendi nada. Foi legal, foi bacana, foi engraçado. Foi bem rápido o que ele falou aqui. E eu vou colocar na tela e ler para vocês. Depois a gente vai fazer um comparativo, tá? Ouvindo o entrevistador e lendo o que ele disse. Então, ele disse o seguinte, ó. Vamos aqui na tradução do que foi dito. E se você está gostando da análise desse vídeo, eu quero convidar vocês para clicar aqui no primeiro link da descrição, onde eu apresento o meu curso de inglês, a arte da conversação. Você vai aprender inglês em 20 situações diferentes. O curso está bem baratinho, está com uma promoção exclusiva. Pode clicar e conhecer o curso A Arte da Conversação. O que você acha dos pés do Ben descalços, né? Para fora. Porque ele estava usando um chinelo, certo? Então, a câmera até deu um foco ali, né? No chinelo, no pé dele. Obviamente, o Brasil é a casa, né? É o país das Havaianas. Então, ele estava usando uma Havaiana. Haviana. Havianas, no plural, né? Havianas. Ele disse também que eles estavam enfrentando um debate meio acalorado ali no estúdio, né? Hoje. O debate era sobre se homens ou mulheres deveriam andar com os pés para fora. Provavelmente, no ambiente de trabalho, né? Dependendo do contexto ali da entrevista. Obviamente, porque nós estamos enfrentando uma onda de calor no momento. Como que você se sente em relação a isso? O que você acha disso? Foi essa aí. Essa é a ideia da pergunta do entrevistador para a Anitta. Só que ele leu muito rápido. Então, eu confesso que na primeira vez que eu ouvi, eu também dei uma bugada. Falei, poxa vida, foi rápido demais isso daí, né? Então, para você ter uma ideia e entender que mesmo uma pessoa sendo fluente em inglês, existem coisas que ela não vai entender. Existem coisas que ela vai ter que perguntar de novo. Repete, por favor. Repete, repete, repete. Isso é absolutamente normal. Até no português, na nossa língua materna, a gente não entende tudo que é falado de primeira, certo? Ou você entende tudo que é falado de primeira? Não. Você fala o quê? Como é que é? Não entendi. O que esse cara falou? O que é aquela música ali? O que ele cantou naquela parte da música? Quantas músicas do Charlie Brown? Então, eu já falei, ué, o que o Chorão cantou ali? Ou um rap, né? O cara canta muito rápido, não sei o quê. Pô, eu não entendi essa parte. Mas você deixa de ser fluente em português porque não entendeu alguma coisa? Não, isso é absolutamente normal. E no inglês também é a mesma coisa. Então, vamos aqui, parte por parte, ouvir, né, novamente o que o rapaz ali falou. E você vai acompanhando aí comigo, né, com o texto aqui na tela. Então, vamos lá. O que você acha do Ben's feet out? Obviamente, que ele vai falar agora, né? Obviamente, não deu nem pra pausar direito porque ele fala muito rápido, né? Obviamente, o Brasil é o home of the Havianas. Obviamente, o Brasil é o home of the Havianas, né? Estamos tendo um debate acelerado. Estamos tendo um debate acelerado. No estúdio hoje, Anira. No estúdio hoje, Anira. ... sobre se os homens ou as mulheres deveriam ter os seus feet out. ... sobre se os homens ou as mulheres deveriam ter os seus feet out. Obviamente, porque estamos gostando de um heatwave no momento. Obviamente, porque estamos gostando de um heatwave no momento. Como você se sente sobre isso? Como você se sente sobre isso? Como você se sente sobre isso? E aí ela lança... Bom, eu faria a mesma coisa. Eu faria a mesma coisa. E você deve fazer a mesma coisa se não entende uma pergunta ou alguma coisa que foi dita pra você, primeiro, não passar vergonha, né? E também saber se comunicar bem, ter fluidez. E é claro que toda situação que gera um desconforto, como essa, por exemplo, você acaba aprendendo cada vez mais. Então, não se culpe, não se preocupe. E não tenha vergonha de improve, né? Que a gente continua aprimorando o seu inglês. Faz parte. Aqui na descrição eu coloquei o link do meu Instagram. Lá eu converso com todos vocês, batam papo. E também coloco várias outras aulas todos os dias. Então, me segue lá no Instagram. Então, learners, se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like pra ficar feliz. Inscreva-se no canal. Dá um tapa no belzinho. Ativa o sininho pra vocês serem notificados dos próximos vídeos. Deixa um comentário aqui embaixo, que é muito importante pra mim saber a sua opinião. E não vá embora ainda. Eu coloquei aqui dois vídeos que, com certeza, vão ajudar muito no seu desenvolvimento em inglês. Pode clicar e a brilhagem vai acontecer. A brilhagem acontecerá. Eu sou o Júnior Silveira, and that's it for today. Thank you so much, guys, for watching. E lembrem-se todos vocês. Lembrem-se. See you around. Bye.